Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar o meu diário da alimentação low carb terceiro mês. Sim, já se passaram 90 dias desde que eu comecei a me alimentar de uma maneira diferente e hoje eu vim conversar com vocês sobre os resultados. Bora comigo! Para quem não faz a menor ideia do que é que eu estou falando, calma! Vou colocar aqui embaixo no nosso box de descrições os vídeos anteriores que eu fiz sobre a low carb tem o vídeo do porquê que eu resolvi emagrecer, o vídeo do meu primeiro mês e do meu segundo mês pretendo por mais conteúdos relacionados, fiquem calmos e também vou deixar de bônus aí um post que eu fiz com a doutora Débora Froener, que é a minha nutróloga sobre low carb, perguntas e respostas, um post super completo Então assim, se você não entende muito bem desse negócio, dá uma lida, assiste os vídeos que eu acho que você vai ficar um pouco mais bem inteirado Como eu já comentei anteriormente nos meus vídeos, toda semana praticamente eu vou fazer um acompanhamento com a minha nutróloga e faço lá uma bioimpedância e converso com ela sobre o andamento da minha estratégia alimentar e dos seus resultados Eu comecei a low carb no dia, especificamente dia 27 de maio, muito embora eu tenha feito a minha primeira consulta com a doutora 4 dias antes Foi no dia 23 de maio e naquele dia eu estava pesando 82 quilos e estava com 32.8 de massa de gordura É muito importante falar da bio, porque a bioimpedância é uma estratégia que a gente usa para poder ver como é que está a composição corporal Então ver quantos por cento de gordura você tem no corpo, dá para ver quanto de água você tem no total o teu peso total, a massa muscular, a massa de gordura, enfim É um exame assim bem completinho que existe nos consultórios de nutrólogos e de nutricionistas em algumas academias, é um jeito bem interessante de poder medir como é que anda o seu corpíteo e como é que ele está evoluindo e respondendo também ao tratamento Pois muito bem, de 82 quilos, então, no dia 23 de maio na minha última bioimpedância eu estava pesando 72.4 Uhul! Emagreci bastante Isso dá, na verdade, vamos ver se eu estou boa de conta Eu sou péssima de conta no geral, pessoal 9,6 kg Isso do peso total Em 90 dias, 3 meses No entanto, o que os médicos sempre falam Nutricionistas também, preparadores físicos, enfim É que você não tem que ver o teu peso da balança Tem que ver constituição corporal Porque você pode ter perdido massa magra no processo Ou ter perdido gordura no processo Ou os dois Ou ter ganhado massa magra, enfim Por isso que é tão importante a tal da bioimpedância Então, assim Ok, de 82 quilos eu pulei para 72.4 E as medições foram feitas, ó A primeira no dia 23 de maio E essa última no dia 29 de agosto E aí acontece o seguinte Eu tive variação na quantidade de água no corpo Que acaba contando no peso Então, assim, eu não perdi massa magra Durante esse meu processo da low carb Porque teve a variação entre a minha primeira bioimpedância E essa última Da água corporal total Que é a água que está dentro do nosso corpinho Que fica nas células, nos músculos E na gordura também Então, o que é visto, de fato Lá no consultório da doutora Débora E também de outros profissionais É realmente a massa de gordura Então, ok, eu posso até estar comemorando 9,6 kg no peso Mas a verdade é que tem que ver o percentual de gordura E a quantidade de massa de gordura perdidos E aí foi um resultado bem legal Porque de início, lá então no dia 23 de maio Eu estava com 32,8 E 29 de agosto, 24,8 Significa que eu perdi 8 kg de gordura Foi maravilhoso Eu estou muito feliz A meta inicial colocada com a doutora Débora Era de 10 kg de gordura Como eu falei para vocês no vídeo anterior Eu dei as minhas escapadas, enfim Não fiz tudo 100%, o meu potencial máximo Mas fiz o que pude, quando pude E realmente deu muito certo Porque eu cheguei aqui E atingi praticamente aí o meu objetivo Que era o de 10 kg Uma coisa que eu acho interessante pontuar É que no meu primeiro mês de low carb Conforme eu falei no meu vídeo primeiro Que eu fiz do Diário da Alimentação Eu perdi 5 kg de massa de gordura No segundo mês Eu perdi, em relação ao anterior 2 kg de massa de gordura E no terceiro mês Foi apenas 1 kg Isso é natural Você vai perder muito mais no começo E depois o teu corpo também Tem um limite e vai se acostumando Claro que poderia ter sido mais Se eu tivesse feito exercícios físicos Que eu ainda não comecei a fazer A enrolação está brava por aqui Mas enfim Foi um resultado legal Dentro do esperado Poderia ter sido um pouco melhor Mas eu estou muito feliz Estou bem fã do meu corpo Já estou me sentindo assim Sei lá, mais de bem comigo mesma E não foi só por ter emagrecido Eu acho que me cuidar E estar de bem com a vida E com a minha alimentação Também tem me feito muito bem E falando sobre a alimentação em si O que eu digo é É muito tranquilo A alimentação é gostosa Como eu falei antes Você pode colocar manteiga Bacon Não tem medo da gordura natural Dos alimentos Então isso deixa as coisas saborosas O queijo, o creme de leite Só que é óbvio Que não dá para exagerar Todo exagero também Não adianta Mas assim Lá naquele post Que eu fiz com a doutora Débora Está tudo super explicadinho Os tipos de alimentos Como funciona Mas eu mais uma vez Vou reforçar Pelo amor de Deus Procurem um profissional da saúde Para fazerem esse acompanhamento Não comecem sozinhas Porque é interessante Que façam todos os exames Com vocês Que saibam como é que está A situação do corpo de vocês O organismo O funcionamento Porque realmente Mexer na alimentação Pode impactar Claro Positivamente o corpo Mas em alguns casos Pode ser perigoso Você pode ter uma doença Pré-existente Alguma coisa Até que você não saiba Então é bem legal Ter um acompanhamento médico E até ter esse Esse incentivo De ir toda semana De fazer as medições A bioimpedância Conversar Você acaba ganhando Toda semana Um ânimo diferente Vou deixar aqui embaixo Também para vocês Os contatos Da doutora Débora Froener Que atende apenas Em Curitiba Ela não pode atender online Pelo amor de Deus Não rola E assim O que eu digo É que eu estou bem feliz 8 quilos é coisa Especialmente de gordura E agora eu prometo Para vocês Que no próximo vídeo Do diário da alimentação Eu vou falar De exercício físico Se Deus quiser Eu vou ter resultados Mais expressivos ainda Porque eu quero perder Mais alguns quilinhos Que eu estou com vontade Acho que pode ser Que fique bacana Isso por mim Não por padrão nenhum Da sociedade Por mim Já estou feliz como estou E posso me esforçar Um pouquinho mais Para continuar perdendo Então não deixem De acompanhar as coisas Eu posto sempre No Arroba Thais Marques 86 Que é o meu Instagram pessoal Algumas receitas Algumas dicas Dons incentivos Então estamos juntas nessa E sempre procurando Um bom profissional Tá bom gente Um grande beijo Para vocês E até o meu próximo vídeo E até o meu próximo vídeo E até o meu próximo vídeo E até o meu próximo vídeo